Não, não vou à clínica hoje, Gilmar. Não tem nada marcado. Pode tirar seu dia de foco. Muito obrigado, doutor. Mas eu ouvi o senhor falando que talvez fosse passar o final de semana fora com a doutora Jane. O senhor quer que eu providencie alguma coisa na casa em Petrópolis? Não, obrigado, Gilmar. Eu não pretendo ir a Petrópolis. Nem sei o que vamos fazer ainda. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Sobre a Vitória. Pois não. É mais especificamente sobre o pai dela. Sobre o pai dela? Ela me disse que o pai dela fugiu, sumiu. E hoje em dia há tantos recursos para se achar uma pessoa, não é? É, é verdade, doutor. Pois é, eu gostaria que você cuidasse disso pessoalmente. Eu quero que você procure e encontre o pai da Vitória. O pai da Vitória? Você deve saber melhor do que ninguém que ele sumiu. Fugiu. Ela não sabe como nem para onde ele pode ter ido. A Vitória disse isso para o senhor? Estranho, ela não comentou isso com você? Ela parecia completamente convívida que você. Não, claro. Ela comentou, ela comentou comigo. Eu só me espantei por ela ter falado do pai para o senhor. Ela é tão fechada. Mas eu perguntei sobre a família. Aí ela me disse que a mãe morreu. E o pai dela sumiu. Fugiu. Eu quero que você faça o possível para encontrar esse homem. Hoje em dia há muitos recursos para isso. Naturalmente, senhor. Veja aí se ela tem uma fotografia do pai dela. Eu não quis perguntar. Mas com você pode ser que ela se abra. Tenho certeza que sim, doutor. E se for preciso, contrate um bom detetive. Porque se esse homem estiver vivo, tiver de bom motivo para ter desaparecido, a Vitória vai ter uma grande alegria, não é? Não é. Nem diga. Com certeza. Para mim vai ser bom também conhecer um pouco mais sobre o outro avô do meu neto. Eu estava aqui pensando outro dia e me dei conta de que esse sujeito também é avô do meu neto. Não é? Quase uma obrigação me encontrar esse homem. Ele deve ser um homem de poucos recursos, o pai da Vitória, não é? E pode se beneficiar com a nova situação da filha. É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso, doutor. Só não comente nada com a Vitória agora, por favor, Gilmar. Eu não quero que ela crie falsas esperanças. Claro. Perfeitamente. O senhor tem toda a razão. É só isso. Ah, faz o seguinte. Compre um celular para a Vitória, porque não dá mais para ficar esperando. A Vitória sumiu, todo mundo preocupado, parando por causa dela. Ela com o celular. Podemos entrar em contato com ela a qualquer momento, não é? É verdade. O senhor tem toda a razão. É só isso. Pode ir. Ok. Com licença. Com licença. Meu Deus! Essa foi a melhor do ano. Essa foi a melhor do ano. Eu vou achar o papai dela, doutor. Eu vou achar na hora certa, no momento exato. Eu vou achar. Gostei de ver seus exames, seu Felício. Muito bom, viu? O senhor não deixe de vir fazer a nebulização, tá? E é importante também o senhor evitar lugares assim, como cigarro, fumaça, tá bom? Tá aqui. Seus remédios. Não deixe de tomar. E quando acabar, o senhor pode voltar e pegar mais comigo. Muita obrigada. Tchau, passar bem. Ué, o que foi, filho, que você tá com essa cara aí, todo alegre? Pai, quando eu crescer, eu quero ser médico. Pô, filho, que bom. Se realmente for sua vocação, eu vou ficar muito feliz. Aquele senhor que saiu daqui... Seu Felício. Ele vai ficar bem logo. Mas, filho, como é que você sabe? Você não conta pra mamãe? Contar o quê, filho? É que eu só falo dessas coisas com a Clara, sabe? Mas me deu uma vontade de falar pra você. Vem cá. Filho, você pode falar qualquer coisa com seu pai, viu? Qualquer coisa. Eu vejo anjos, pai. Você vê anjos? Eles são bonitos. E protegem as pessoas, sabe? O anjo, eu sou feliz, estava pertinho dele, sorriu pra mim. Seu Felício vai ficar bom. Ah, que coisa bonita, filho. Obrigado. Obrigado por confiar em mim. Tchau? O pai te ama muito. Muito. E aí, mãe? Lê, anda, lê logo. O que aconteceu? Ah, e aí o gato disse pro pato que eles não iam mais brincar. Não, mãe. Foi o rato que disse isso, eu lembro. Mãe, você não tá prestando atenção, tá errando tudo. Ai, filho, eu tô preocupada. O seu pai e o Tadeu estão demorando muito. Você e o papai fizeram as pazes? Não vão mais se separar? Eu não vou deixar o seu pai ir embora. Viu? Deixa eu ver a febre. Passou. Ai, não teve febre o dia todo. Nem dor de cabeça. Mas você não conta pro seu pai, tá, filha? Fala pra ele que a sua cabecinha tá doendo muito, 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 muito. Tá? Porque senão ele inventa de sair de noite. E você gosta que o seu pai leia a historinha antes de dormir. Gosta? Gosto. Ele presta mais atenção e não inventa que é o gato no lugar do rato. Delícia, nossa. O Daniel é que adorava andar de barco. Um dia lindo desse assim, ele reunia os amigos, ia pra Angra, Búzios. E eu ficava aflito com essas aventuras dele, né? O Breno ia com ele sempre, tudo bem, mas eles estão responsáveis sempre. Tinha sempre que o marinheiro com ele, era ótimo. É isso. Nossa, lindo, um charme. Eu adorei, Ricardo. Agora ele tá aí, abandonado. Desde que o Daniel morreu, eu nunca mais voltei aqui. Opa! Vai se desfazer dele agora? Eu comprei um iate que já está pronto num estaleiro na Itália, mas antes, posso mandar fazer uma revisão geral nesse aqui e podemos combinar um passeio, uma viagem, se você quiser. Nossa, há tanto tempo que eu não passei de barco. Adoro, sabia? A última vez foi em Angra, com os amigos meus, a Iná e o Marcel. Você conhece eles? Claro, do golfe. Exatamente. Não é? É, lembra que a Vanessinha foi? Ficou o tempo todo com um coletezinho salva-vida. Graça. Adorou o passeio. Quem sabe eu consigo conquistar a Vanessinha, sim. Convidamos ela para um passeio de barco, traz os amigos. Ela vai se arrepender, hein? Tô uma bagunceira, brilhenta. Mas eu vou adorar isso. Cabeça dura aquela menina, hein? É. Convidamos o Breno, o namorado, amigos dele também. A Vitória. É. A Vitória nunca deve ter andado de barco na vida. Ela vai gostar. É, também acho. Vai adorar. Vem, vamos conhecer o resto do barco. Vamos. Só mesmo o tempo vai poder provar Ai, ai. A eternidade das canções... Ah, minha família vive em festa, madame. Muita alegria, uma farra danada. Muita comida boa da minha mãe. Todo mundo se ajuda e se ama. Até meu cunhado, que é meio folgado, é gente fina. Eu tive o prazer de conhecer o Jair e a mulher dele é a Fabiana, não é? Vivem todos lá. Às custas da Margarida, joveninha. A Fabiana ajuda a minha mãe com as encomendas pra festas. O Jair tá desempregado há um tempão. Eles pediram arrego lá em casa, uns três fizeram uma barra. Não, não é? Amém. 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 Doutor Ricardo? O senhor está sentindo alguma coisa? Uma pontada aqui no peito, mas não é nada. Você precisa se preocupar, não. Sei não, hein, doutor? Um vizinho meu teve um negócio desse, caiu durinho assim, aguentado. Teve nem tempo de chamar a ambulância. Não se preocupe, não é o meu caso. Fica tranquilo. Você queria falar comigo o quê? Amém. Nem sei se eu falo, né, doutor? Eu não queria aborrecer o senhor, não. É por causa do negócio do... do... do celular. Celular? É, o Gilmar até já comprou, mas eu não queria usar celular, não, doutor. Fui mal, é... Mas tudo bem, a gente pode falar disso outra hora. Eu não queria incomodar o senhor, não. Você quer que eu pegue uma água? Sei lá, um remédio? Nada. Não precisa. Quero me desculpar com você. Ih, doutor... O senhor fez lá de errado, não. Deve que sou meio... Cabeçadura mesmo. Fica bem, por favor. Ricardo! Oi. Oi, doutora. Que bom que a senhora chegou. O doutor tá quase tendo um piripaque aí, ó. O quê que foi? O quê que você teve, amor? O que você sentiu? O quê que ele teve? O quê que ele teve? O quê que ele teve o pulso? Peraí. Tá super acelerado, Ricardo. Peraí. O quê que você tá sentindo? Fala. Não foi nada demais, eu sei que não foi. Ó, eu não queria me meter, não. Desculpa, mas ele falou que sentiu uma pontada no peito. Ah, não queria atrapalhar, tá? Eu vou indo. Vitória. Você não é obrigada a nada, tá? Depois conversamos. Obrigada, doutor. Depois a gente... A gente fala sobre isso. Melhoras aí. Boa noite. Ricardo, meu amor, não dá pra ignorar um sintoma como esse, né? Você sabe disso melhor do que ninguém. Hum? Não tem explicação. Não tem explicação. Eu só não vou enumerá-las aqui porque eu não quero ensinar o terço ao vigário. Meu amor, a Vitória te falou alguma coisa que te aborreceu? O que você comentou com ela aqui? O quê que foi? O que que tá acontecendo, Ricardo? Hum? Não. Claro que não. Ela não fez nada demais. Ela quando entrou aqui eu já tava às onze. Acho que foi o vinho que tomei. Ah, tá bom. Vou fingir que engoli essa, tá bem? Agora você não escapa dos exames. Vou falar com o Vicente. Hein? Hum? O que que é isso aqui, hein? Uma máscara? É. Incrível. O Vicente é dele. Ele trouxe da Espanha. Não é? Foi visitar Toledo. É uma cópia idêntica. Perfeita da máscara da comédia da Nath. Bonita, não é? Bonita? Interessante, né? Olha, vê se eu fico bem. Vou fazer uma... É terrível. É terrível. É terrível. É terrível. É terrível. É terrível. Prefira o seu rosto assim. Sempre tão suave. Eu queria dançar com você na festa da comunidade. Na festa de final de ano da academia também. Aliás... Sempre. Eu queria dançar com você sempre, Vanessa. Eu também. Eu gosto muito de dançar com você. Se você pensa que meu coração É de papel. Não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem lhe ama? Se você pensa em fazer chorar A quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer Um coração que só lhe quer? O amor é lindo, eu sei O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel O que significa isso, Vanessa? Vanessa, quem é esse menino? O que vocês estão fazendo trancados no seu quarto? Você pode me explicar, por favor? Mãe, para com isso! A porta nem estava trancada! Ai, Vanessa... Já que conversa com ela com calma Que calma, Ricardo, que calma! Não é sua filha, não é isso? Maria, você me deu até uma churra em você Você sabia disso? Você encheu a minha casa de gente, menina? E veio pra cá com esse menino que eu não sei quem é? Ah, nossa, desculpa, foi mal Mas a gente não fez nada demais Eu vim aqui conversar com ela Cala a sua boca! Eu não conheço você Cala a boca Cala a boca Ricardo, ela tá aí Uma minha confiança Eu não suporto isso, Ricardo Ela armou tudo nas minhas costas Entende isso? Ela encheu a minha casa de gente Olha a minha sala como é que tá E os vizinhos Vanessa, todo mundo reclamando Na minha sala tem uma banda de rock notando na minha sala Na minha casa, Vanessa! Mas eu tô falando pra você Vanessa, olha, você sabia que o porteiro ia chamar a polícia? Ou tava muito ocupada e não pôde tomar conhecimento? Vem embora do quarto da minha filha, por favor Vem embora do quarto da minha filha, por favor Vem embora do quarto da minha filha, por favor Vem embora do quarto da minha filha, por favor Você parece uma monstra Vem cá Eu tô no meu quarto E tem que sair daqui você Você tem eles Eu tenho vocês, eu tenho É melhor você Mostra Mostra! Você vai ver Precisa uma conversação Você vai ver quem vai ser monstra Você fica aqui você não sabe Você fica aqui Vanessa Tá machucando Ai? Ai? Eu vou enlouquecer Você se acalma Tá bom? Você precisa conversar com ela Mas assim você não vai chegar a lugar nenhum Por favor Você vai conversar com a Vanessa, mas não assim Só calma. Gente, gente, desculpa, tá? Não era pra ter terminado assim. Alguém ligou pra sua mãe e ainda durou, né, Vanessa? O Mauro, o Michele, cadê o Mauro? Ah, ele saiu meio correndo, nem esperou o elevador ver pelas escadas mesmo. Ele tava com uma cara. Aconteceu alguma coisa? Não, não tô acreditando nisso. Foi você, né, dedo duro? Foi você! Eu não podia fazer outra coisa, Vanessinha. Era a minha responsabilidade. Tavam destruindo tudo. Os vizinhos reclamando. Iam chamar a polícia. Espera. Espera, você vai ver só. Tá ferrada na minha mão. Te odeio! Vanessa, você não fala assim com a Sandra, hein? Eu tô ouvindo, hein? Você não fala assim com ela. Ela fez muito bem ter me ligado. Muito bem ter me ligado. Deve ter me ligado antes. Dona Gê. Que isso? A gente não fez nada demais. Eu tava dançando, brincando. Era tudo amigo da gente. Ai, pelo amor de Deus, não tenta justificar o erro, não. Tá, Michele, você não podia ter feito isso em minha permissão. Não tenta justificar, não, que fica pior. Tá de castigo, Vanessa. Sai daqui agora, por favor. E você me desculpe, mas você vai ficar um tempo sem aparecer na minha casa, Michele. Não, não fala assim com a minha amiga. Não, não. Tá tudo bem, Vanessa. Sério, eu entendo. Eu só vou ajudar o Gui com os equipamentos da banda. Você realmente não tem a menor noção do que você fez, não é? E o Laca! Você tem noção do que você fez? Você expulsou os meus amigos e você me matou de vergonha! Vanessa, seus amigos. Olha o que seus amigos fizeram com a minha casa. Você tá vendo a minha casa como é que tá? Jújo, ou você tá trocando o pelo ou a Zenilda varreu muito mal essa sala. Ué, quem será? Que ninguém matar? A Zenilda, esqueceu a chave. Claro! Luiz Eustáquio. O que é que você está fazendo aqui? Era brincadeirinha, madame. Meu nome não é Luiz Eustáquio. É Gilmar Almeida. Posso entrar? Não vai me convidar? Eu vou entrar assim mesmo. Que sorte a mim, hein? Pegar a senhora caráter com vassoura na mão. E quer, vai passear pelo céu de Copacabana? Vê lá e fala comigo, hein? O que é que você quer de mim? Primeiro, que você é uma fraude. Uma vidente que foi incapaz de saber quem eu realmente era. Eu sabia que você não prestava, que tava mentindo. Ah, isso é fácil. Isso é fácil. Eu queria ver você dizer que eu não era o Luiz Eustáquio e o meu nome é Gilmar. Você é um bandido. É um criminoso chantageista. Eu vou te botar atrás das grades. Você vai pagar cada minuto que você fez a Viviane sofrer. Ah, que medo que eu tô. Ah, como eu tô tremendo. Eu não tenho nada a perder, rapaz. Eu te denuncio pra polícia. Acabo com o teu plano. Não vai fazer. Não vai fazer. Sabe por quê? Coitada da Viviane se isso acontecer. E do papaizinho dela, aquele sem vergonha mau caráter. Já imaginou? Os dois juntos comigo na cadeia. Que cena linda, hein? A Viviane agora tem quem a proteja. O doutor Ricardo pode arrumar um bom advogado. Não me faça, não me faça rir. O doutor Ricardo tem verdadeiro pavor à mentira. Quando ele souber que a Vitória é a Viviane Ferreira, a fugitiva da polícia, que tá enganando esse tempo todo, ele vai ser o primeiro a colocar os dois na cadeia. Sai daqui. Sai! Agora! Eu vou sair porque eu quero e eu não gosto do ar que se respira aqui dentro. Eu vim aqui pra dizer uma coisa. Nem tenta ajudar a Viviane a achar o papaizinho dela. E não seja modesta, porque você tem muito a perder. A começar por esse cachorro feio aí, ou a sua irmã destrambelhada. Quer um conselho? De graça. Pega a tua bola de cristal e vê o que pode acontecer com elas. Tchau, Juju. Tchau, Juju. Quer virar sabonete? Quer? Vai virar sabonete. Tá bom, doutor Guilherme. Eu levo ela num instantinho. É, tô indo pra Zona Sul mesmo. Até logo, então. Tá pronta? Eu me arrumo rapidinho. Obrigada, mãe. Ó, uma visitinha rápida, tá? Sorte a sua que eu vou levar a Leninha. E não me inventa, Clara, de querer ficar mais um pouco, de querer dormir, de querer trazer eles pra cá. Ai, já sei, já sei. Pode deixar. Vai, 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 vai. Ai, gente, que preguiça de atender essas duas madames. Não posso recusar trabalho, né? Sabia que eu já tô pesquisando preço pra coisa de enxoval? Ué, ainda tem enxoval, gente? Não é, gente. Lençol, roupa de cama, tudo isso. Todo casal tem que ter, né? E Gilmar tá sabendo dessa parte de enxoval? O Gilmar é que andou falando em noivada, tá? Acho que a gente vai casar merda, Alva. Nada da Antônia te vê, hein, Daniel? Ô, anjo, relaxa. Eu não prometi pro Thiel. Então... Não tem nenhum trapo velho aqui, ó. Tá tudo muito bom. Olha essa blusa aqui, olha isso aqui. Não é linda? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Minha cara. Qualquer coisa que essa menina colocar, ela vai ficar linda. Essa que é verdade. Segura tua onda, Daniel. Olha só, colega linda, lindíssima, eu não diria. Eu diria bonitinha, entendeu? Mas é de pobre. É de pobre, ó. Uma malhazinha muito da fininha, entendeu? Três lavadas, ela já esgarça tudo. Mas tá novinha ainda. Olha só a calça aqui que a Leninha me deu. Olha aqui. Dona Antônia, fala. É bonita, fala, Dona Antônia. Pô, pô. Olha, ninguém está dizendo que as suas roupas são feias. Ou que você tem mau gosto, Vitória. A tunica tem a maior psicologia, anjo. Grande tunica. Ó, o negócio é o seguinte. Não adianta ter gosto se a pessoa não tem bufunfa. Entendeu? Tu deixa de ser besta e vai lá encher esse armário aí, ó, de grifes. Mas eu não quero roupa. Eu não preciso mais de roupa. Quer saber? Eu já tô cheia de roupa. Eu nunca tive tanta roupa na minha vida. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Que a Fabiana me deu. Tá novinha ainda, não cozei aqui. Vitória, você não pode mais usar roupa que ganhou de uma ou de outra pessoa. Você não precisa disso. Você agora é hóspede do doutor Ricardo. E principalmente, você é a futura mãe do neto dele. Mãe, acho que o tio Ricardo tá me desmoralizando. Preferia aquela massagista bocoronga do que a mim. Acho que isso é uma maneira dele dizer que quer a gente, ó, fora daqui. Claro que não, Beatriz. Nem digo pela gente, mas pelo Vicente. Não, o Ricardo não faria isso nunca com o seu padrasto. É, mas de qualquer maneira é bom a gente ir lendo esses pequenos sinais com atenção, né? É, mas os sinais são péssimos. No mínimo, ele quer a gente bem longe dos assuntos dele com a Vitória. Começando a acreditar que pode haver algum tipo de sortilégio nisso tudo. Finalmente, agora você me dá razão. Geralmente eu costumo descartar esse tipo de coisa, mas... Ai, agora foi longe demais. O Ricardo parece que tá hipnotizado. Ou apaixonado. Por ela. Ricardo? É. Apaixonado? É. Pela Vitória? É. Isso é caso de internação. Sua. O que é isso, Beatriz? Que absurdo é esse? Mãe, tio Ricardo é homem e a Vitória é mulher. E ela, ela não é feia, né? A gente tem que admitir. A Leninha disse que quando a Vitória ficou doente, lembra? Aquela época que eu tentei engravidar pela segunda vez, lembra? Sei, Beatriz, o quê? Desenvolve, Beatriz Cristina. O tio Ricardo foi até o subúrbio pessoalmente pra cuidar da Vitória. Na casa dela. É, lá em Deus Me Livre Onde, onde mora aquela motorista de táxi, sei lá. Santo Deus, que estranho. Não, mas não é possível. Não é possível, não. A Lelézinha tá mentindo. Não, a Jane saberia. Você acha que a Jane morre de ciúmes da Vitória por quê? Hã? Ó, faz sentido. Bom, então o negócio é mais terrível e mais urgente do que eu imaginava. Temos que partir pro ataque, com todas as nossas forças. E se a Vitória tá escondendo alguma coisa, a gente já sabia. Temos que focar em dois objetivos. Primeiro, encontrar o DVD que nos incrimina e encontrar uma prova concreta pra desmoralizar essa moleca. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Esse restaurante é um dos meus fãs bloquinhos. Nossa, chique de doer. E tem o que é de comer aí, doutor? Massas, peixes, essas coisas. Por quê? O que você pretende? É que eu tava com uma vontade em outro lugar, doutor. Com o que você quiser. Mas é que é meio longe. Não tem problema. Estamos de carro. José não se importa. Ah, é um prazer. O senhor sabe disso, doutor. É? Demorou, então. Toca aí, José. Vambora. Jumar? Ei, rapaz! Onde você vai? Ah, eu já vou embora. O doutor tá demorando a voltar. Hoje é meio dia de folga. Mas eu, quando começo a trabalhar, eu esqueço de tudo. Eu e a Beatrizinha estamos precisando de um serviço. Urgente. Seu. Pois não. Nós tivemos uma ideia. Brilhante. Tirada dos livros e filmes que gostamos. Nós queremos botar câmeras no quarto onde a Vitória está. E também um aparelho de escuta no telefone dela. O que você acha? Genial! Isso é genial. Genial. Nunca tinha pensado nisso. Claro! Claro! Claro, assim, nós podemos provar qualquer deslize que a Vitória cometa. Genial. Mas é... É um plano vacioso. É... Precisamos de uma certa preparação pra isso, não? Ah, claro, claro. Mas tem que ser urgente. Agora, mais do que nunca, nós temos certeza de que essa moleca esconde alguma coisa. Ai, pena ter perdido o celular com as fotos dela e com as fotos daquela outra mulher suspeitíssima. É, foi lamentável mesmo. É, mas agora vamos gravar todos os passos da Vitória. Ricardo, tem horror a mentir. Se nós descobrimos uma manchinha na vida da Vitória... Ah, ela está perdida! Deixa comigo, deixa comigo que eu vou providenciar essas câmeras. Dessa vez a Vitória não escapa. Sua ajuda é muito preciosa, Gilmar. E o nosso agradecimento vai ser mais precioso ainda. Tchau! 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 Tchau!